Quando grandes empresas dos mais diversos setores do mercado resolvem compartilhar as suas experiências de inovação. Histórias que precisam ser contadas, sem perder de vista aquele bate-papo descontraído. A terceira edição do InovaSession, mais uma vez, aproxima o setor produtivo da universidade no evento que a agência de inovação, o FPR, com o patrocínio do escritório Clark Modé, um dos maiores especialistas do mundo em propriedade industrial e intelectual, trazem com inovações no formato e na dinâmica das apresentações. O tema desse ano do InovaSession é a inovação aberta. E a inovação aberta acontece quando existem as parcerias entre os players, entre várias instituições. Então isso é muito importante para a universidade. A universidade pensa em abrir as suas portas para poder fazer parcerias para pesquisa e desenvolvimento e assim gerar inovação e dar inovação aos benefícios sociais e econômicos de melhoria de vida para as pessoas. Inovações no evento e também no formato, né, Patrícia? Pode explicar o que tem de novidade para essa edição aqui para a gente? Exatamente. Aqui no InovaSession de hoje a gente vai trazer as conexões que transformam. E nessas conexões já começa na apresentação, né? Na UniFM, toda terça-feira, meio dia e meia, tem o quadro Inova UFPR, junto com a Ali Moraes também, da Agência de Inovação da UFPR, sempre com convidados, startups, sempre a gente trazendo novas ideias para trocar figurinha, para sempre falar da inovação aqui em Curitiba, do Vale do Pinhão, como que a gente vai fazer para fomentar ainda mais isso e se unir, sem tanta competitividade, mas mais conexões que possam a todos trazer benefícios. E o grande diferencial é realmente o número de empresas, a diversidade de tipos de empresas, né, porque a inovação está contaminando todo mundo. Curitiba está se mostrando um polo extremamente importante no Brasil, nessa área de inovação, e a UFPR também está mostrando que está acompanhando essa tendência. Para nós é uma honra poder, mais um ano, apoiar, contribuir para a realização desse evento do Inova Session. A gente já vem desde o início, como você falou, apoiando para a gente, a gente tem um foco muito grande na Clark Modei de apoiar as universidades, apoiar as agências de inovação, os NITs das universidades. Então, enfim, é natural para a gente poder e ter essa iniciativa de apoiar a agência de inovação da UFPR, e é uma parceria bem sucedida aí desde o início, desde os primeiros eventos do Inova Session. O auditório Ulisses de Campos, no setor de ciências sociais aplicadas, uniu olhares e ouvidos curiosos em entender como é possível inovar olhando para fora dos seus próprios domínios. Hoje a Clabin tem diferentes frentes para Open Innovation. Uma delas é trabalhar com universidades. A universidade tem diferentes mecanismos que podem ajudar a gente a desenvolver novos produtos e novos processos na empresa. Nós temos hoje um P&D, um centro de tecnologia específico para trabalhar com inovação, tudo que é novo, incremental também, fazemos melhor do que nós já fazemos. Nosso cor hoje é produzir papel e celulose, mas nós trabalhamos também com diferentes tecnologias, diferentes negócios. Então a Clabin planta as florestas, diferentes florestas de pinos e eucaliptos, e nós usamos essa base florestal para fazer o nosso papel, para fazer a nossa celulose e também usamos para produzir diferentes produtos fora do nosso core, que é celulose e papel. Inovações, por exemplo, podem ser reveladas livremente dentro de um ambiente de inovação aberta, mas vai chegar um determinado momento, talvez aquela, uma nova inovação que foi desenvolvida, decorrente daquela revelação livre, vai precisar de uma proteção. E aí entram as questões de propriedade intelectual. Eu acho que a propriedade intelectual e as patentes, mais especificamente, elas não necessariamente contradizem ambientes e iniciativas de inovação aberta. Esses dois instrumentos que estimulam a pesquisa em desenvolvimento no Brasil e ao redor do mundo deveriam caminhar nas duas direções. O Leandro e o Jorge estão no InovaSession pela primeira vez. Uma grande oportunidade para a troca de informações e de ideias, ingredientes indispensáveis para a inovação. A nossa expectativa é poder aprimorar esses conhecimentos e a oportunidade do evento. Nos chamou a atenção que é frisado que é inovação aberta. É uma coisa que a troca de ideias, a troca de experiências, esperamos que seja bastante enriquecedora, porque não basta simplesmente inovar, tem que se inovar com um objetivo. E tendo um auxílio em fixar objetivos, fixar caminhos, é sempre muito importante. Lembrando que o InovaSession acontece no Auditório Ulisses de Campos, no setor de Ciências Sociais Aplicadas, que fica no campus Jardim Botânico. O credenciamento ocorre a partir do meio-dia e quarenta, com o primeiro painel começando a uma hora da tarde. Na parte da noite, teremos o InovaSession Night, que terá a presença de integrantes do Facebook e do InovaBRA Habitat, com o pocket show da banda Scoopers.